Olá pessoal, beleza? Eu sou o Cassula Tube, bem-vindo a mais um vídeo de tudo um pouco com o Cassula Tube Hoje eu quero mostrar para vocês como você ligar o ar-condicionado do Siena O ar-condicionado do Siena, para vocês ligarem, como você pode ver a faixinha dele aqui É a faixinha dele, aqui é do frio para o quente Aqui é do frio para o quente, você quer frio até que é frio Aí daqui para cá já é ar-quente Quando o ar-condicionado, quando é para gelar o carro, é aqui frio Essa é a posição Tem a trava de segurança pessoal, quando ele está desligado, você não consegue ligar o ar, está vendo? Ele está desligado, vocês não conseguem ligar o ar Se você ligar o ar aqui, aí está ligada a velocidade do ar Você escolhe se ele quer ar-frio, se você quer ar-quente, ar-quente ou ar-frio O ar-condicionado, como se diz Aí você aperta aqui, depois que destravou ele, velocidade 1 Você aperta, aperta ele, ele ligou Você aperta ele, ele desligou Se você desligar aqui, ele não, pode apertar aqui, ele não Ele não liga Ele tem que estar em uma das velocidades Uma, duas, três, quatro Velocidade quatro, massa Aqui você, aqui é só para cara Aqui cara, aqui só para cara Aqui só para cara e pé Aqui só para cara e de frente E aqui só para pé, quer dizer só pé E aqui só para pé e de frente Tá pessoal? Essa é a dica e aqui fica o ar-condicionado máximo dentro do carro Aqui é o ar-condicionado máximo dentro do carro E aqui você escolhe para qual posição Você quer que o ar mais esfria Ou mais esquenta Dependendo do ar que você quer Essa é uma dica aí do Castrula Turbo Espero que ajude vocês, tá? Aí aqui você escolhe dois, três Ele não está ligado ao ar Aí você aperta O ar liga Para esfriar Ou para esquentar Ele está ligado, já está gerando o ar E aqui é a posição onde você escolhe Quem quer soprar em você Cara e pé Só cara Cara e só pé Cara e pé e vindo de dentro, né? Gerando de dentro E aqui o máximo gerando aqui dentro aqui Vocês voltam aqui Põem cara e pé Que é o melhor, né? Geralmente é um dos melhores que tem, né? Ou só a cara, né pessoal? Geralmente a pessoa gosta de o ar-condicionado só na cara Aí você vem aqui Aperta E ele desliga Você vem Aperta E ele liga Você vem Aperta E ele desliga Está na velocidade 4 Na velocidade máxima Você diminuiu um pouquinho 2 1 E desliga Lembrando que Tem uma trava de segurança Que não deixa, tá? Você pode apertar E ele não liga, tá? Muito obrigado Vocês estão dando a ideia De nossos vídeos Eu sou o Castrula Tube De Tudo Pouco Com o Castrula Tube, tá? Espero que essa dica aí Tenha ajudado a vocês aí Como ligar o ar-condicionado Do Siena, tá? Esse aqui é um Siena Já 2010, parece É do meu irmão E Siena Acho que é 2008 ou 2010 Já é um carro mais usado Um pouquinho E essa aí é a dica Para vocês aí De como usar O ar-condicionado Do Siena, tá? Muito obrigado aí Por tudo, tá? E Ativa o sininho Da notificação aí Para você ficar por dentro Dos nossos próximos vídeos, tá? E um abraço Para vocês aí, tá? Deixe suas satisfações De gostei, de não gostei Como está ficando o vídeo E o que nós temos que melhorar, tá? Muito obrigado aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau